Está no ar, Firefox News, o seu jornal digital com notícias de Rondonópolis e região. Apresentação, Paulo Zucchi. Suspeito foge por telhado para não ser flagrado com espingarda em Rondonópolis. Em Cuiabá, por ciúmes, homem mata ex-mulher a tiros dentro de bar. Dona de casa é detida pela Polícia Ambiental de Rondonópolis por venda irregular de terrenos. Senado ouve nesta sexta-feira testemunhas da defesa da Dilma no impeachment. Julgamento final da Dilma começou nesta quinta e a acusação foi ouvida. Para esta sexta, estão previstos depoimentos de seis testemunhas de defesa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma